E aí quem está falando com vocês é o Leo e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mais uma vez aqui continuando com nossa série de Resident Evil 4 No último episódio a gente viu lá o Salazar, era o Salazar? É o Salazar não é o nome dele, putz agora falhou a memória, deu branco Mas enfim, ele mandou vários dos agentes dele Deu um branco na minha cabeça agora Não é zumbi, não é ganado, é villagers, não é villagers, também é outro nome Mas enfim, mandou vários dos caras lá matar a gente, só que a gente é ziga Então a gente matou geral e agora a gente está aqui nessa parte, beleza? Tem uma joia ali e tem um corvo logo ali, vamos ver se a gente consegue acertar o corvo Eu matei o corvo? Não, agora eu matei Só que ele caiu lá embaixo Enfim, a gente só gastou bala à toa Mas agora é uma das horas do jogo que vem mais munição Então a gente pode ficar bem tranquilo Se eu não me engano essa parte aqui está fechada E eu me lembro que no negócio do PC Se a gente chegasse bem pertinho assim Dessa porta, a gente conseguia quebrar esse cadeado que estava aqui com a faquinha Era um bug bem bizarro mesmo Mas já consertaram esse bug depois do Playstation 2 Infelizmente Mas vamos continuar, né? Tem o Spaniel ali e é assim que a gente dá Dá Calma Os corvos vão voar Beleza, vamos continuando aqui então Essa parte é bem chata na verdade Eu tinha muito medo quando eu era criança e jogava essa parte, velho Realmente, realmente Quase, quase que eu espanto os corvos, velho Vamos tentar e vamos jogar uma granadinha ali São três corvos, mas talvez valha a pena Não, eles só deram dinheiro Então Não valeu tanto a pena assim Essa parte aqui a gente só vai conseguir Vim com a Ashley Mas de buenas Vamos continuando então aqui Aqui vai ter três caixotas Três caixotas Beleza Eu quero munição Quero munição Eu tenho uma leve impressão Que quando a gente está usando alguma arma Vem mais munição dela Que nem agora Eu estou usando uma granada de flash Mas veio uma granada de incendiário Mas veio uma granada, entendeu? Então bem provável Se eu estivesse usando uma pistola Viria munição de pistola Aí como vocês podem ver A gente chegou na parte do labirinto Essa parte é muito chata Como vocês já sabem Eu já falei pra vocês Mas Enfim A parte dos cachorros lá Os cachorros são chato E uma curiosidade Se você está no modo fácil Você nem precisa pegar os negócios O modo fácil já está aberto Já tem essa porta direto Você nem precisa vir pra cá Mas enfim Vamos ver aí O cutscene Mr. Kennedy E não satisfaz com o estômago Dos meus filhos caros Meus filhos Agora se você me desculpe Eu tenho que Tirei um pouco Dezinhos Como Chasing Um parque de ratos Dois ratos Se um é o Lewis Quem é o outro Hum Eles são um intruder Além de mim Beleza Vamos continuar Aqui então A gente viu Que o nome dele é realmente Salazar E eu não estava errado Já nessa porta Depois que a gente passa Esse portão Aqui já vai aparecer Um cachorro Se eu não me engano Mas vamos primeiro Quebrar Isso daqui E deixa eu pegar Minha pistola Que eu tenho impressão Que a arma que eu estou segurando Veio mais munição dela Vamos dar um passinho aqui E voltar Ah não consegui Velho Eu não consegui Vai sai fora daqui Velho Ele tira muito dano Esse cachorro Tira muito dano Sai Sai De novo não Ah não 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 Vou dar retry Vou dar retry Vou dar retry Aí agora vai Agora vai Tô sentindo que agora vai Pegar o volveto blue Vamos equipar Nossa 12 aqui E Velho Sem chance pra ele Chega aí bichão Ô louco Já chega pulando mesmo Tá achando que tá fácil assim Tá achando que tá fácil né Pra cá tem alguma coisa Tem uns baú aqui Não tem Temos Era vita Vamos continuar pra cá Pra ver se tem alguma coisa Ai merda Ferrou 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 Deixa eu voltar Quero voltar Quero voltar Eu sei que dá pra gente Vim por aqui Que é bem mais fácil Ô droga Por aqui Pelo fato De que tem um Meio que um bugzinho Aqui que facilita muito Sua vida Simplesmente Derruba aquele lá Equipa 12 E Bom Só não deixar ele chegar Perto da porta Que eles vão errar Beleza Tá vendo Eles ficam que nem doido Um lado e pro outro Deixa eu matar eles aqui na pistola Ae De buenas Nossa Eles não tão dando nada De munição Que droga Deixa eu equipar a 12 também Já deixa eu andar Com a 12 na mão Porque se aparecer algum desgraçadão A gente mata a 12 Que eu tô ligado Que vai aparecer Uma hora Que vai aparecer um Eu tô ligado Aqui tem uma pecinha Beleza Pra gente usar naquela porta lá E aqui vai aparecer vários Ah não Eu errei o tiro Toma 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 Calma 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 Deixa eu pensar Aí carrega Ah matamos os 3 Matamos os 3 Matamos os 3 Beleza Ufa Eu achei que ia tomar um dano Velho Eu não quero tomar nenhum dano Nessa parte Sério Eu não quero tomar nenhum dano Vou pegar aqui munição Vai sair ninguém né Meu esses barulhos Irritam demais velho Esses barulhos que eles fazem Meu Deus Meu Deus Tô ligado que vai vir um Correndo aqui atrás de mim agora Eu acho Ou não Acho que é só depois que eu abrir Esse negócio aqui Beleza É agora não é É agora Eita Toma Toma Ah não Não Sai fora velho Sai fora Sai fora Morre Infelizmente a gente tomou dano aí Que droga velho Queria passar sem tomar dano nenhum Eu odeio esse cachorro Sério Eu odeio demais esse cachorro Ah Acho que é por aqui né É por aqui que a gente veio Ah Essa aqui a gente ainda não Não Essa aqui a gente já tá voltando Vamos continuar por aqui então Sei lá velho Sei lá velho onde eu tô Sei que tem um cachorro aqui Ah eu atirei em você Eu atirei em você Sai fora Nossa que ódio Ah Estou esbojando Eu vou usar um desse daqui Pra aumentar nossa vida já Que raiva velho A gente tá perdendo Ai que ódio Que ódio Que ódio Que ódio Que ódio Eu tenho mais duas ervinhas aqui Então tá de boa Por enquanto Eu quero recuperar mais munição de De pistola Cadê? Tem mais algum Tem mais algum pra cá não né Deixa eu pegar então Essa segunda parte A gente já tá com as duas partes Ah Mas ainda tem algum item Pra pegar aqui Que eu tô ligado Eu tô ligado Que dá pra pegar algum item Ainda pra cá Ó Tem um baúzinho ali E tem uma ervinha dourada Pra cá Que a gente precisa A gente precisa Então Como é que faz? Como é que faz aqui? Como é que faz? Ah É só vir pra cá velho Eu que tô mostrando Deixa eu pegar e torcer Pra não ter nenhum cachorro atrás Ah não Não tem nenhum cachorro Não vai aparecer nenhum cachorro Vamos lá pro outro lado então Que Tem uma porta fechada ali Que a gente ainda não viu E tem aqueles baúzinhos lá Que falta abrir também Deixa eu dar uma recarregada aqui Caso apareça algum Vamos ver Ah tem umzinho Ai Quase Já morre aí Nossa não morreu Dois tiros Três tiros Ah Tá de brincadeira comigo né Você tá de brincadeira comigo né Cachorro imortal meu Ah velho Puta sacanagem meu Puta sacanagem Sério A gente não ganhou nada de munição aqui extra Brincadeira viu Já morre velho Eu não quero munição de doze Eu quero munição de pistola Nem sei mais onde eu tô agora também Oh Um negocinho da máscara Boa moleque Tem mais alguma coisa pra cá Não Aqui é onde a gente tava Sério Aqui é onde a gente tava Beleza Eu acho que a gente já pegou tudo Talvez Deixa eu ver A gente já foi pra lá Ah não Tá faltando um desse daqui Tá faltando esse daqui Como é que faz aqui Tá beleza Ah Ok Ok Eu acho que eu sei como que a gente faz A gente vem por aqui Vira a esquerda 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 de novo Aí boa Aí Aid spray Porque esse cachorro Dão muito dano velho É brincadeira o dano que eles dão Muita sacanagem Tem alguma coisa lá pra trás Pra trás eu acho que eu não vi Ai Já morre velho Que susto velho Tudo por causa de um spy não Mas beleza A gente não tomou dano Então foi tranquilo Vamos voltar lá agora E eu vou abrir aquela portia Portita Pro vídeo não ficar mais longo Vamos sair correndo Que daqui ele já não pega mais a gente Eu sei que A partir daqui da escada Eu acho que eles não pegam mais a gente Eu acho Vou fazer aqui combinação Mais Aqui Usa Beleza Vai 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 Entra aí Vira Põe suas mãos onde eu posso ver Desculpa Mas seguindo uma senhora Não é meu estilo Põe elas agora Agora Agora. Um pouco de doutor, tenta usar a ferramenta na próxima vez. O melhor funciona para encontros próximos. Leon. Long time no see. Ada. Então é verdade. É verdade? O que? Você trabalha com Wesker. Entendo que você está fazendo o trabalho de casa. Por que, Ada? O que é para você? Por que você está aqui? Por que você está aqui? Por que você apareceu assim? Eu vejo você por aí. Ada! É... que eu decidi passar, chegar aqui, voltar e pegar todos os itens que tem pra pegar. Mas como a gente tá fazendo esse vídeo, eu quero que seja uma coisa mais rápida. Eu já quis fazer tudo de uma vez. Se não me engano, tem alguma coisa aqui em cima, né? Tem, rapaz. Tem um Spaniel ali em cima. É, eu ainda manjo um pouquinho, vai. Eu ainda manjo. Deixa eu pegar aqui todos os Spaniels que tem. Spaniel? Spinal? Sei lá. Tem um papelzinho aqui que eu não vou ler. Dá pra gente abrir. Ah, rapaz. Isso aqui eu nem lembrava que tava aqui. Ah, já já eu falo com você. Espera só um minuto de pegar todos os itens. Ou, eu já peguei todos. É, eu acho que já peguei todos. Vamos ali falar com ele, então. Rapidão, vamos ver se liberou alguma coisa pra gente. Vou pegar mais aqui. Não quero de doze, velho. Eu quero de pistola. Vamos ver. Saiu o Tani Up e... Da Shotgun, que ainda a gente não vai... Fora isso, nada, né? É, por enquanto não. Infelizmente. Tô pensando em comprar, seriamente, o rifle. Tô pensando em comprar muito rifle, velho. Esse rifle aqui. Mas a gente tá sem espaço. Eu vou esperar lançar a nova maleta pra gente pegar ele. Porque senão a gente vai ficar sem espaço total. É, mas por enquanto a gente vai sobrevivendo só com essas armas que a gente está... Ou, olha lá, só com as armas que a gente tem. Acho que a gente não precisa comprar nada. Por enquanto, não. Beleza. Eu não entendo porque eu não consigo equipar aqui, ó. Cadê? A Red 9 tá lá em cima, tá? Ah, não. A Red 9 tá sem negócio. Eu tô boiando aqui. Eu tô boiando. Vamos continuar, então. Dá pra gente andar mais um pouquinho. E aí, eu... Eu... Encerro a gravação. Pro vídeo não ficar tão longo assim, né, velho? Porque... Eu dei retry e tal. Ah, deixa eu lembrar essa parte aqui. Ah, é verdade. Essa parte aqui é bem legal. É legal, é legal essa parte. É um pouquinho, um pouquinho difícil, talvez. Mas... É legal, é legal essa parte. Tem mais ervinhas aqui. Mais munição, disso que eu gosto. Tem vários... Ah, quadros... Contextos e tal. Essa porta aqui eu nem lembro onde que leva. Tem nada no vaso. Velho, eu não quero munição de 12, cara. Dá pra gente entrar aqui? É aqui que a gente tem que entrar. Ah, sei lá, não lembro agora. É provavelmente aqui. Mais... Uma erva. Ou seja, tem merda pela frente. Vamos pegar aqui isso aqui. Dinheiro. Dinheiro! Vou pegar mais dinheiro. É, rapaz. Tem alguma coisa errada por vir aí. Algo que errado não está certo. Droga. Deixa eu matar você no tiro. Eu já quero o seu ovo. Eu quero o seu ovo. Só quero o seu ovo. Ah, tem... É, eu sabia que tinha uma cobra por aqui, velho. Só que eu não sabia que era ali, né? Vou quebrar essa parte. Ah... Nossa, eu não consegui quebrar. Nossa, eu não consegui... Não tô... É o quê? E a gente volta naquela parte lá que eu falei que dava pra gente... Ahn... Entrada é buenas. Ahn... Calma aí que bugou um pouquinho agora o meu cérebro. Eu tenho certeza que é por aqui, velho. Eu não lembro agora. Muito provável que não seja. Vamos voltar então. E ver se tem mais algum item pra cá. Deixa eu ver. Ah, certo. Aqui vai aparecer um negocinho. E aí a gente tem que achar novinho. Boa moleque. Boa moleque. E agora a gente vai entrar nessa sala aqui. Mas... Isso vai ficar pro próximo vídeo, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, seu favorito. Comenta aí embaixo alguma sugestão, alguma dica, beleza? Se você não for inscrito, se inscreva. E se você já for inscrito, compartilha com seus amigos pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Eu me desespero de vocês e tchau.